Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Na primeira vez que eu te vi, juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine, você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi, juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine, você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver, te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver, e viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver, te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver, e viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria, és o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria, és o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Oh, garotos tropical Respeita os caras Oh, paixão Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Meu coração é covarde Meu coração é covarde Mais uma vez Te perdurou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar E pra cantar Comigo Ele O Ziel Marques Valeu Viamo Soares O Ziel Marques E garotos tropical Falando de amor Não aguento Não aguento a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas o meu coração é covarde Mais uma vez Te perdurou Vou te dar mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Sucesso garotos Sucesso garotos É show Emanuela поверх Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical, respeita os caras, né? Parei, me perdi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei, de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De te fazer feliz Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De ter uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical, respeita os caras, né? Porra, garotos tropical, respeita os caras, né? Porra, garotos tropical, respeita os caras, né? Por que você não me quer mais? Eu sempre te amei Se eu não fui capaz de te fazer feliz Por que você não me quer mais? Eu sempre te amei Se eu não fui capaz me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Essa aqui vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa aqui vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa aqui vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa aqui vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Olha eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Tá filando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaços Feridos no peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior cativo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Foi eu que criei viu Mas não conta pra ninguém não Alô Dori Show Produções Bota pra tocar meu brother Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A fila andou e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer Pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só detrou o meu coração Deixando em pedaços Perito do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Mas não sozinho Porque viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí ó Também fala de amor Foi eu que criei viu Boca pra ninguém não Porra Garotos tropical Respeita os caras Epa Fala meu parceiro Cleberton Castro Tira os olhos Essa unizinha A vizinha lá de casa Deu bola pra mim Não sei como é que eu faço Mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha lá de casa Deu bola pra mim Não sei como é que eu faço Mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha é linda É o avião Parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar O zap dela Pra gente marcar pra mim Matou o desejo dela A vizinha é doida Parada e eu sou perigoso Parada e eu sou perigoso Eu só tenho medo de você E tá dando em cima de mim E tá dando em cima de mim E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha lá de casa Deu bola pra mim Não sei como é que eu faço Mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha é linda É o avião Parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar O zap dela Pra gente marcar pra mim Matou o desejo dela A vizinha é doida Parada e eu sou perigoso Dá nada Se eu te pegar Cê vai gostar Eu só tenho medo de você Apaixonar A vizinha é doida Parada e eu sou perigoso Dá nada Se eu te pegar Cê vai gostar Eu só tenho medo de você Apaixonar A vizinha é doida Parada e eu sou perigoso Dá nada Se eu te pegar Cê vai gostar Eu só tenho medo de você Apaixonar Aplausos Toma cuidado com sua mulher aí, viu? Porque eu sou só juri Garotos Tropical Volume 4 Respeitos caras Eu nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado E um beijo molhado De amor Eu nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor E um beijo molhado Respeita os meus segredos Respeita os caras Respeita os caras Desfazer E um beijo molhado Me diz aí Me diz aí Como é que faz Sem você Me diz aí Por que você Que você não me quer Me diz por que Por que você Que você não quer Me diz por que você Pediu pra mim Esquecer 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 Um grande amor E um beijo molhado E um beijo molhado E um beijo molhado Me diz por que, que você não quer ser minha mulher Me diz por que, que você não quer ser minha mulher Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Carotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria Queria um dia Eis um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo que eu mais queria És um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria Você é tudo que eu mais queria Eis um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você viver Tem que ficar parado quando escuta o que é bom Os garoto tá chegando com o seu novo som Bora balançar E a lapada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos Vão não importa pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Se liga só Senta essa lampada Eita pisadão Doideira Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo santo Rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo santo Rapaz Eita pisadão Eita pisadão Carlos André Puxa o fórum Oi Oh 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 Que a lampada De forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Vamo bota Pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Se liga só Senta essa lampada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo santo Rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo santo Rapaz Eita Sai do neve Oh Garotos Tropical E essa é apaixonada hein Respeita os caras Lá no meu compositor Moral Gilberto Bofitos Pera do porra Incluído Fim da noite Abração Lembrave Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Verão Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar o nosso amor É paixão demais É paixão demais Alô Carlos Leandro Lopes Beijo pra vocês um gatinho Oh 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 Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar o nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Bora Vem dançar E vem custir Pra Essa é apaixonada de nós viu É pra arrebentar os corações apaixonados Alô moçada de Arraias, Tocantins Olha o blues aí ó Garotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vive É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vive É impossível desfazer É impossível desfazer Me diz por que Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher 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 Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Porro, paixão, hein! Garotos Tropical, volume 4 Respeitos, cara Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver, te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver, e viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria, és um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria, és um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo que eu mais queria, és um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria, és um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Respeita os caras Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vivi É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz Se sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vivi É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz Me diz aí, como é que faz Minha mulher Minha mulher Me diz por que Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher 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 Abre o nome do peão e deixa o gavi bater Escuta essa lapada de forro só pra você ver Negue fica parado, pô, escuta o que é bom Os garoto tá chegando com seu novo som Bora balançar! Garotos Tropical Colombo e Zico Respeita os caras, velho Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta os outros rapaz O assunto tá comentado em todo lugar Até na periferia os mano parou pra escutar Deixa eu de ouvir o rap, tá com o tipo Ró, é os garoto com certeza é M.O. Todo mundo dança, arrocha o nó Isso aqui que é lapada de forro É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos, vamos bota pra quebrar A treta é doida, embaçada Se liga só, senta essa lampada Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita pisadão, carlos, 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 carlos Eita pisadão, bom demais Fada de forro é dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos, vamos bota pra quebrar A treta é doida, embaçada Se liga só, senta essa lampada Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita, sai do meio